Como prometido, eu vim mostrar a continuação da festa de Dafne. Eu fiz essas sacolinhas de TNT com EZA, coloquei alguns docinhos dentro. E fiz essa também com TNT, coloquei pipoca e outro tipo de doce também. Aí eu vim mostrar a vocês esse centro de mesa de jujuba que eu fiz com tapete. E mostrar esse aqui também que eu fiz com a caixinha de leite. EVA e a caixinha de leite. E fiz essa cestinha aqui, coloquei umas balinhas dentro também. Toda de EVA. E como eu já tinha mostrado a vocês, eu já terminei as lembrancinhas com a caixinha de leite. Já está concluída. E também já terminei a cestinha com a tampilha de garrafa pet. Agora é só esperar a festa e deliciar dessas bozimas. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.